Um dos doces mais tradicionais no Brasil, o pé de um moleque, tem uma história curiosa. Embora a forma como ele é escrito e talvez até a estética leve a acreditar que trata-se de um pé de uma criança, adolescente, ou seja, um moleque, no entanto, o nome desse doce, feito de amendoim, na verdade tem outra origem. Segundo a contora lírica Bidu Sayão, que viveu de 1904 a 1999 e de diversos outros relatos. Na verdade, muitas baianas vendiam os doces em tabuleiros no Rio de Janeiro e alguns meninos que não tinham condições, não tinham dinheiro para comprar, simplesmente roubavam esses doces e saíam correndo. As baianas, então, gritavam, pede moleque, pede, portanto, que não precisavam roubar, e sim pedir o doce. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.